Bom dia gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo rapidinho de rotina que eu gravo aqui para vocês para compartilhar um pouquinho com vocês a minha rotina. Acordei, fiquei de preguicinha com o Kaique no sofá um pouquinho e só depois que eu reagi, fui tomar o meu cafezinho e sentei aqui para tomar o meu cafezinho, gravei um pouquinho para vocês, conversei um pouquinho com vocês lá no Instagram e depois que eu almocei, gente, almocei, tá doida? Depois que eu tomei o meu café, eu fui preparar o cafézinho do Kaique, o café não, que ele não toma café, eu fui preparar o pãozinho do Kaique, uma vitamina para ele, para ver se ele comia, né? E depois, aí eu dei a merendinha dele, mas eu não consegui gravar para vocês e depois que eu fiz a merendinha dele, eu fui já lavando as louças que tinha para lavar, bastante louça. Como sempre, né gente, sempre a mesma rotina, antes de começar a fazer o almoço eu lavo todas as louças que tem para lavar, deixo a pia limpa, porque eu não consigo fazer almoço com a pia suja e também, como eu sempre gravo aqui para vocês também, eu não consigo fazer almoço com fogão sujo então, gente, praticamente quase todo dia, assim, eu passo um paninho nesse fogão, gente porque eu não consigo fazer almoço com fogão, todo respingado de óleo, não dá, não sei se eu tenho toque, eu não consigo às vezes, se eu estiver com muita preguiça, eu acabo conseguindo deixando por aí mesmo mas, praticamente, eu sempre faço isso, antes de começar e depois eu vim aqui preparar o nosso almoço, para a glória de Deus fiz um arroz, feijão, macarrão, fiz carne também preparei o almoço com o maior carinho para a minha família eu, meu esposo e meu filho e depois também, gente, eu acabei não gravando, não gravei para vocês mas a gente almoçou juntinhos e depois eu fui dar um banho no Kaique de bacia estava muito quente, eu dei um banhozinho nele às vezes eu dou banho nele na varanda mesmo, na bacia do que dentro do banheiro, dentro do fechado para ele desestressar, tomar banho fora, assim, de casa na bacia também, né que ele... eu acho que ele gosta também, aí ele leva os bichinhos dele para ficar brincando também e aí, gente, ele derrubou o meu condicionador dentro da banheira, gente da bacia, né aí depois que a gente almoçou, também tomei o meu banho, obviamente, né mas não mostrei para vocês e aí a gente foi... o Kaique foi cochilar e, puf, eu acabei pegando no sono também cochilei o sono me pegou, gente depois que eu acordei eu já fui tomar o meu café aí eu tomei uma fatia... comi uma fatia desse bolinho aí que o meu marido tinha comprado e o Kaique não quis merendar, né que ele tinha acabado de acordar e eu fui brincar com o Kaique a gente ficou brincando juntos e depois quando já tava... perto já da merendinha do Kaique o meu marido, ele... glória a Deus, ele mandou um pãozinho esse pãozinho da foto aí pra vocês, né que eu mandei pão recheado pra ver se o Kaique comia, né e aí o Kaique comeu, glória a Deus, né que ele tava muito ruimzinho pra comer e aí... e quando foi mais ou menos umas seis e meia meu marido mandou mensagem pra gente pra igreja, não tava nem esperando mas aí eu me troquei tomei meu banho, troquei o Kaique esse foi o meu lookinho pra ir pra igreja eu fui de tênis mesmo porque era uma igreja bem longe e o culto lá demora e aí eu fui de tênis e ficou legal e aí, gente o Kaique fez uma amiguinha no culto ela era muito educadinha, muito legal ele fez amizade com ela e aqui a fotinha dele se abraçando no final do culto e depois no final do culto teve o aniversário do pastor e depois a gente veio pra casa então esse foi o vídeo e aí eu fui de tênis e aí no final do culto e aí e aí eu fui de tênis e aí e aí Obrigado.